Música O que mais? 1, 2... Ah, oito esteste! Não entendi o que ele quer fazer, vai editar a introdução, vamos lá! 1, 2... Peraí, 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 vai... 1, 2, 1, 2 Música Vamos passar até o final. Mais uma vez aqui. Um, dois, três. Hoje o samba é de primeira. 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 Não, eu não. Eu sou o Julio Começ. Mas eu pensei que é o final. Vai gravar ou não? Não sei. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Pode vir. Vamos lá. 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 Um, dois, três. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala fora, de janeiro a janeiro, por esse Brasil inteiro, vou por toda porta, tenho fé nos tambores, Sou de todas as dores, coração e preto aperto, sem perder o compasso, o samba, Coração e preto aperto, sem perder o compasso, o samba, Chega de morre e fechar, caixão do camarão, me embolagem a poeira, Eu que desci pra samba, madrugada serana, sacudei pra poeira, Vou pedir, proteção a mangueira, que no milhavinho está, Oh, eu canto, eu não tô de brincadeira, hoje, a força dessa batucada, Pois você é uma bandeira, a colar, hoje, só peço a primeira, Enquanto eu quero cantar, enquanto eu quero cantar, eu tô cantando agora. Fala fora, de janeiro a janeiro, por esse Brasil inteiro, vou por toda porta, Tenho fé nos tambores, todo e todas as dores, Coração e preto aperto, sem perder o compasso, o samba, Coração e preto aperto, sem perder o compasso, o samba, Chega de morre e fechar, caixão do camarão, me embolagem a poeira, Eu, que nasci pra samba, madrugada serana, sacudei a poeira, Vou pedir, proteção a mangueira, que ilumine a minha estrada, Hoje, a força dessa batucada, hoje, o samba, me embolagem a minha estrada, Hoje, o samba, me embolagem a minha estrada, hoje, a força dessa batucada, Hoje, o samba é de primeira, e hoje, o samba é de primeira. A CIDADE NO BRASIL